Esses seus ataques de ciúme, isso tá ficando insustentável. Você faz e pede desculpas, as coisas não funcionam assim. Quando eu ficava só entre a gente, ainda dava pra ir levando. Mas agora é o meu trabalho. Tá influenciando o meu trabalho, sim! Ou você acha que as pessoas na mesa não perceberam que o meu namorado estava plantado na porta do banheiro, atento a qualquer movimentação suspeita? Com que cara? Com que cara você acha que eu vou olhar pras pessoas do escritório agora? Meu Deus! Sair com os amigos do trabalho é a coisa mais natural do mundo! Tô cansada. Ou você para com isso, ou você muda, ou não vai dar mais! Isso não é uma ameaça, não. Isso é um pedido. Um pedido de quem te ama, de quem te ama muito. Mas de quem, acima de tudo, quer ser feliz. Pensa nisso, tá? Eu agora tenho que ir, que eu combinei com a minha mãe de passar a noite no hospital com ela e ver se você não faz o papel ridículo de telefonar pro hospital pra saber se eu realmente tô lá. Tá? Amanhã a gente conversa melhor. Tchau, Tchau! Tchau! Tchau!